E no Peru, uma crise que vinha sendo construída pela direita e extrema direita desde os primeiros meses do governo de Pedro Castilho teve como desfecho hoje declaração de estado de exceção e um desdobramento trágico ainda mais grave que culminou com o presidente deposto e preso. A votação foi realizada na sede do Congresso. Do total de 130 parlamentares, 101 votaram a favor da destituição de Castilho. Com isso, foi ignorada a decisão do chefe de estado de dissolver o Congresso e convocar novas eleições no país. Em novembro, Pedro Castilho foi alvo do terceiro processo de impeachment. Derrotando a candidata da direita, Keiko Fujimori, em segundo turno, ele foi eleito em junho do ano passado. E por não ter maioria no Congresso, que difere da configuração do Brasil com Câmara e Senado, vivia ameaçado sob o argumento de que ele não tem capacidade para governar o Peru. Pedro Castilho acabou preso, sendo levado do Palácio de Governo até a sede da Prefeitura de Lima. Dina Boloarte, que era sua vice, assumiu a presidência do país. Apoiadores e críticos de Castilho protestaram nas ruas da capital peruana. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que acompanha a situação no país vizinho com preocupação e que pretende seguir com relações de amizade e cooperação com o país. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que acompanha a situação no país vizinho com o país.